No dia da noite, três homens foram executados a tiros em contagem. Um dos crimes foi dentro de um bar. Duas pessoas que não eram alvos dos criminosos também foram baleadas. O bar estava lotado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando os atiradores chegam em um carro. Um dos criminosos desce e vai em direção a um homem que estava sentado de costas para a rua. Foram pelo menos dez disparos, sem nenhuma chance de defesa. Os clientes do bar correm desesperados. Um outro homem de 52 anos que estava sentado na mesma mesa que a vítima é atingido por um tiro no braço e cai no chão. Uma jovem de 24 anos que estava na mesa ao lado também foi baleada de raspão na perna. Nós deslocamos para o local e deparamos com o cidadão já caído ao solo. E mais duas pessoas haviam sido baleadas nesse tiroteio que teve no interior do estabelecimento comercial. Mas não eram alvos da ação desses criminosos. E o bar estava cheio em virtude do jogo de futebol que estava sendo transmitido. Os dois feridos foram socorridos e levados para o hospital. O homem assassinado foi identificado como Lucas Rafael Carneiro, de 34 anos. Ele tem diversas passagens pelo sistema prisional, por estelionato, furto e roubo. A perícia da Polícia Civil esteve no bar, que fica no bairro Amazonas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para coletar provas. As investigações agora vão tentar identificar os autores e a motivação para o crime. Poucas horas depois, a Polícia Militar foi acionada em outro homicídio. Desta vez em uma área rural, no bairro Nova Contagem. Um homem, ainda sem identificação, foi morto com vários tiros. Constatamos que havia um corpo de sexo masculino, aparentando ter uma idade entre 18 e 22 anos, alvejado com vários disparos de armas de fogo na cabeça e sobre o tórax. O corpo foi encontrado em uma região de pouco movimento e sem iluminação. A PM acredita que a vítima tenha sido executada. Pela maneira que encontramos o cadáver ali, acreditamos que esse jovem foi trago aqui e executado aqui no local. No bairro Icaiveira, também em Nova Contagem, a polícia registrou outro homicídio na noite deste domingo. Um homem na garupa de uma moto foi atingido por disparos de arma de fogo. A pessoa que pilotava a moto fugiu logo depois, assim como o autor do crime. Os policiais estão à procura dos autores desse homicídio.